A gente tem empreendedor no Brasil, mas pra falar a verdade, ser empreendedor em qualquer lugar é difícil. Você dá o primeiro passo e fala, eu vou ter o meu próprio negócio, eu vou arriscar, porque se hoje eu estiver comendo ovo ou picanha, é mérito meu ou culpa minha. Exatamente. Então a gente tem que ter essa força de vontade e superar cada dia mais as dificuldades pra poder performar. Sim. Pra poder ter a realização dos sonhos. O obstáculo você vai ter todos os dias, né? Todos os dias. A partir do momento que você levanta da sua cama, você já tem que pensar que você vai derrubar um gigante e esse gigante não é fácil, né? Não, não é fácil. E como que foi o apoio da sua família ali, dos seus amigos, quando você começou essa empreitada? É, o apoio foi bacana, né? Porque depende mais de mim do que dos outros, né? Sim, claro. Então primeiramente eu tenho que pôr na minha cabeça que eu vou conseguir. O não a gente já tem, né? Com certeza. Então eu comecei ali devagarzinho, tinha dia que eu lavava, tinha dia que não lavava, tinha semana que ganhava, tinha semana que não ganhava e mais a persistência, né? Sim. Você também tem que pensar o lado da persistência e saber que não é de um dia pro outro que você vai conseguir.